Uma obra de reconstrução realizada em Coronel Fabriciano no Vale do Aço pretende resolver um problema antigo na cidade, o do viaduto da Avenida Tancredo Neves. Os recursos são de mais de 5 milhões de reais. Progresso está aqui, então balança a reportagem. Há décadas o Matusalém espera pelas obras. Ele se recorda das vezes que chegou atrasado ao trabalho porque o viaduto ficou interditado. Em outras ocasiões também, que você estava, por exemplo, no centro fazendo compra na hora de voltar, né? Aí você deparava com o viaduto interditado por causa de acidente. O grande problema do antigo viaduto era que veículos acima de 3,60 metros de altura tentavam passar por aqui, mas acabavam ficando presos na estrutura. O novo viaduto será mais alto, terá 5,40 metros, de acordo com a normativa do DENIT. A questão do ir e vir do cidadão sempre foi colocado e sempre teve um problema de segurança, né? Uma vez que os caminhões agarravam aqui na região, nessa área, e aí trabalhava, atrapalhava o tráfego de veículos e o desenvolvimento econômico de Coronel Fabriciano. Muitas cargas, caminhões não conseguiam acessar o distrito industrial ou o distrito senador Melo Viana. A gente não conseguia atrair novas empresas e essa questão de logística era muito difícil. Com essa obra a gente consegue mudar essa realidade. Para resolver o problema definitivo, o antigo viaduto que passa pela Avenida Tancredo de Almeida Neves foi totalmente removido para a construção de outro. Os recursos são da ordem de 5,3 milhões de reais provenientes do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dos cofres municipais. Pelo projeto, a parte superior do novo viaduto terá três pistas. Na parte de baixo, na Avenida Magalhães Pinto, serão quatro pistas, além de duas passagens para pedestres. De acordo com o secretário de planejamento, as alças de acesso também sofrerão modificações para o encaixe da nova estrutura. A proposta vai se dar através de um alargamento do viaduto, que na Avenida Magalhães Pinto possui duas pistas, vai passar a ter quatro pistas, e na parte superior, que são hoje duas pistas, passam a ser três pistas, fazendo com que o fluxo melhore e a condição de logística ganhe uma fluidez melhor. A parte de baixo do viaduto também vai sofrer alteração? Sim, com esse alargamento a gente consegue fazer um fluxo melhor, as quatro pistas, incluindo a passagem de pedestre e as conformizações, que são as adequações das alças, trabalhar os encaixes das alças na nova estrutura. A previsão é de que as obras sejam concluídas em seis meses. Enquanto isso, o tráfego de veículos está impedido no local, e o trânsito foi desviado para as alças laterais, nos sentidos Centro, Meloviana, Ipatinga e Timóteo. É o progresso, né? E viva o progresso, viva a Coronel Fabriciano. Obrigado, viu, Gisele? E a gente aproveita a reportagem, além de desejar aí que tudo corra bem nessa obra, que os usuários da via, que tenham um pouquinho de paciência nesse tempo de reforma, né? É, quando está tendo reforma, tem transtorno, né? Mas vai ficar muito boa a obra, excelente iniciativa, gostei demais.